Fala aí pessoal, estão lá com mais um vídeo de hoje, um ranked especial gravado na emergência aqui, eu pretendia que ia ter um vídeo muito especial hoje, mas acabou que eu fiz besteira na hora de gravar duas vezes e é com o convidado então vou esperar um pouco para ver quando ele vai ter outra oportunidade de nos ajudar. Então, vou com essa roupa aqui, vamos jogar de Steve, o pessoal gosta bastante do Steve também, e bom, se você gosta do canal, se você já está inscrito no canal, deixa o like nesse vídeo, se você gostar do vídeo, claro, e se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva aí se você quer mais Tekken, e é nóis, hoje em ranked de Steve Fox, bora lá ver o que acontece. Opa, é isso aí, bora, Janox, pessoal, lembrando que eu sempre, eu repito isso, pode ser um pouco chato para quem acompanha sempre os vídeos, aliás, se você acompanha sempre os vídeos, muito obrigado, mas se você é novo no canal, a gente faz sempre FT2, e o que significa FT2, que muita gente é nova no jogo, até no FG, no jogo de luta, FT2 significa First Two, no caso, dois, First Two, então, primeiro que chegar a duas vitórias, vence o sete. Então, é assim, como, no caso dos rounds, são uma FT3, eu tenho que ganhar três rounds, para vencer a luta, mesma coisa, mesma, mesma metodologia, e um Devil Gen, boa. Bom, o Steve tem um pouco de vantagem contra o Devil Gen, nada muito grande, comparando a vantagem que ele tem contra o Kazoo, e vamos ver o que dá, né, esse cara pode ser meio maluco e me pegar de surpresa, não sei, também o cara pode ser muito bom também me pegar, no momento tão, o meu Steve também é muito bom, e aliás, tem uma, duas barras também, para estar um duas barras maravilhoso. Até que eu gostei da cor da roupa dele, é, o cara é meio maluco, né, meteu um... Ixi... Nice backdash! Abaixou... Boom! Opa, vai com calma aí, parede? Ah! Nice! Show, Ryuken! Boa! Nossa! Se eu achar o cara dos rankings próximos, a gente pode pegar o Terno Luron aqui no vídeo? Mas é a primeira vez que eu pego o Terno Luron do Steve. E o cara saiu fora. Fez nada também. Vamos para o próximo, então, pessoal. Lembrando que eu faço FT2, mas a pessoa não é obrigada, né, ela pode acabar saindo. Assim como ela pode acabar dando rematch e eu sair fora. Mas vamos para o próximo? Uh! Bora! Five bars, aham. Eri. 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 É o Samurai, Suzaku. Vixi, ele eu não sou muito bom contra ele de Steve. Eu não sou muito bom contra ele, no geral, é bem chato o patch-up, né? Mas Steve, vamos ver o que que eu faço. Aquele Black 1 saudável. And back dash, já tá no screen já. Pode ficar dando backdash lá pra sempre. Oh, dá a fulch. Ó, louco. Que é isso, que é isso, que é isso, let's go Steve, oh, boa, alô. Oh, vamos lá, acho que eu não vou morrer não, mas ele vai me tirar da parede, eu acho, não, ainda fiquei no canto ali, boa, eu me empolguei ali, era só, era só um. Oh, droga, era uma atroce, tamo na vantagem, tamo na vantagem, agora esse do é muito estranho, ai não, saiu do golpe errado. Nossa, ele ficou abaixado, ai não, pior que eu pensei que ia vir louco, ele ia até abaixar, não, ia dar escapada, não é um jeito. Aff, Sonic Fang é isso. Não sabia dessa, né? Oh. Uff. Steve Fox. Wanna try me, Gov? Opa. Oh. Arroga. Ah, não. Ah, não. Se eu pôr o núcleo, eu saí de boa, até, eu acho. É que eu não lembrei na hora. Ah, não. Acho que se eu pôr o núcleo na altura de isso, aí de boa, até, eu acho. É que eu não lembrei na hora. Ah, não. BOOM! Olé! Uh, nice! Onde você vai, bro? Nossa, o que eu fiz? O que eu fiz? Dá aquela uifada pro pai. Ah, não! Caramba, ele foi louco lá, velho! BOOM! Ah, não! Apertei um. Tá de boa, deu um Wall Splat. Boa! Bora, bora! Bora! Nossa, ele bateu no meu... Ai, ela puni! Nossa! É, seguindo um puni muito forte, né? Oh, droga! Oh, o cara insiste no duck. Oh, meu Deus! Ei, ei, ei! Steve, badafaka! Tch. 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 Opa! Unblockable? Unblockable? Ah, saiu Power Crush ali, mas não foi ele, cara. Gente... Nice block! Boa! Oh, tá uifando por quê, malandro? Vamos à última aí, pessoal. Opa, mais uma boa! Abihargos! Puta, esse cara! Joguei com esse cara na última live, Tekken. Aliás, hoje o pessoal tem live e hoje que... É, não... Aliás, uma coisa diferente. Eu ia postar esse vídeo... Na terça, né? Pode ser que seja uma terça ainda, mas ia ser na terça de... Ah, não, não é mesmo o cara, eu acho. Mas ia ser na terça do... Do dia do patch. Dia... Dezoito, eu acho. Dezoito, isso mesmo. Só que não precisa mais, eu acredito, porque o... Meu amigo vai conseguir gravar, vocês vão ver no vídeo quem que é. E... A gente vai gravar daqui a pouco, só terminar de gravar esse vídeo aqui. Então... GG Wins, mano. Então não... Não foi mais um vídeo para tapar buracos aqui. Mas como a gente está gravando, a gente vai usar claramente. Vocês estão vendo, né? Não esquece de deixar o like se você está gostando do vídeo. O Steve Foxx agora é uma... Uma luta que acontece no Tekken... No Tekken 5, na intro do Tekken 5, né? O Warrang Steve. Ah, já começa no low. Aí sim. Au. Tommy. Au. Jean Claude Van Damme. Você pode ser chamado de um orbital? Esse negócio é muito estranho, eu nunca entendo o que acontece. O cara não é brasileiro, né? O cara não é brasileiro, né? Au. Au. Nossa, Punch Parry. Isso que ele já tinha tentado. Eu falei, ah, ele não vai tentar de novo. Tomou na canela ali, gostoso. Oh. Isso é negativo. Pum, Punch. Olha, isso aqui foi muito bom, porque... Ele aproveitou que o Wii foi o segundo hit, mano. Eeeeee. Haha. Eeeeee. Ah, não. Ooooooo... Overextending yourself, huh? De novo. Ah, ele fez back-death talvez, é porque tá dando low, né? Aí deu certo aquela vez que eu falei, ah, será que ele vai... Tem que tentar, né? Dá parry nisso. Ah, não! Ah, não! Não acredito! Ai, caraca. Nossa, eu juro com esse cara, mas o Nick não é estranho. O Nick é estranho pra cacete, mas pra mim não é estranho. Acho que ele não foi rematch não, mas ele não foi. Então, pessoal, vou terminar o vídeo por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal se quiser mais. Steve? Tá bom, hein? Infelizmente não veio mais gente com o rank próximo, então não deu pra subir como eu achei que seria legal. Mas não tem problema, né? Muito obrigado de novo. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!